Girando, girando, tem mais informação pra você agora no Balanço Geral e daqui o Divino Rufino vai trazer informação pra você. Depois de denúncia, o Procon fechou mais uma empresa que prometia financiamento aqui em Goiânia. E o Divino vai trazer agora os detalhes. Divino, conta pra gente aí. Olá, Aris, foi a 19ª empresa desse ramo de assessoria financeira interditada pelo Procon Goiás somente neste ano. Uma empresa que no papel, Aluares, veja só, funcionava aqui do lado do Procon, no setor central. E a mulher que foi vítima do golpe, ela chegou aqui, Aluares, digamos que armada. Ela chegou prometendo quebrar a empresa no meio se o dinheiro dela não fosse devolvido. A gente vai conversar com o superintendente do Procon Estadual, o Levi Rafael, que vai trazer mais detalhes pra gente desse caso. Levi Rafael, a mulher chegou aqui indignada após cessa. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Aluares. Exatamente. É porque são trabalhadores, são pessoas que ganham dinheiro suado. E quando se vêem lesadas e se vêem numa encruzilhada, a pessoa acaba fazendo uma besteira. Desculpa a expressão. Ela chegou aqui extremamente alterada. A loja ficava aqui na rua de cima do Procon, na rua 2. Então, nossa equipe imediatamente fez a abertura da reclamação, se dirigiu até o local, acalmou os ânimos, fizemos então, a empresa devolveu o dinheiro, a empresa devolveu. E, obviamente, que no decorrer da operação, nós encontramos inúmeras irregularidades. Como, por exemplo, a empresa não tinha qualquer alvará. O CNPJ, utilizado pela empresa, não estava alocado naquele local. Ou seja, tudo indica que essa empresa já operava numa outra localidade e se mudou pra cá. Recentemente, uma portinha discreta, mas que tinha mezanino, que tinha trabalhadores, toda uma estrutura montada. Então, essas denúncias nos ajudam muito, porque a gente vai tirar mesmo de circulação todas as empresas que lesam o consumidor. Como que funcionava o esquema dessa empresa em específico? Na verdade, as pessoas digitavam ali na internet, em busca de um veículo, de um carro, de uma moto, acabavam chegando até essa empresa. Como que funcionava o golpe? O golpe funciona da seguinte forma. Eles acabam divulgando anúncios aleatórios na internet, nos marketplaces, geralmente via Facebook. E o objetivo é sempre pegar aquela turma ali de 15 até 30 mil reais o valor das motos e dos carros. Então, ao perguntar o valor ou mais características sobre o veículo, mais informações, então, esse consumidor vítima, ele é atraído até a loja e lá é convencido de quê? Se você pagar uma taxa que varia de 1.500 a 3 mil reais, eles conseguem o financiamento pra você em até 3 dias, em até uma semana. Então, a pessoa crente que vai obter o financiamento paga esse valor. E nisso, eles obrigam o consumidor a assinar um contrato que, segundo eles, é de uma assessoria financeira, o que não existe. Você que está nos assistindo, você não precisa pagar pra ter o seu financiamento aprovado. Se você tiver o nome adequado, com as restrições baixadas, você consegue o financiamento. Então, de posse desse dinheiro, a pessoa fica na expectativa de receber o carro ou a moto, só que não vai receber, divino, porque não passa de um golpe. E depois que esses consumidores acessam a empresa, tentam contato, a empresa desconversa, diz que agora é com assessoria jurídica de São Paulo, que é complicado, que a devolução só se dá mediante um processo que ela deve abrir, só que o consumidor nunca mais consegue retorno dessa empresa. A empresa foi interditada, está proibida de operar, inclusive, se for pego operando, os responsáveis podem ser, inclusive, presos. Exatamente. É crime de desobediência. Nossos fiscais autuaram, interditaram a empresa. Então, e deixaram muito claro que é pra cessar a comercialização e até a divulgação dos marketplaces. E se forem pegos, constitui crime de desobediência, portanto, passível aí de prisão. Qual que é a orientação que fica para os nossos telespectadores para não caírem num golpe como esse? Pessoal, essa é a 19ª empresa que nós interditamos e os golpes continuam sendo aplicados. Então, vamos lá. Todas as vezes que você ver um anúncio, pergunte se quem está anunciando é o dono desse bem. É você que é o dono da moto, é você que é o dono do carro. Se não for, divino, desconfie. E mais, não faça nenhum tipo de adiantamento para obter o financiamento. A gente se pedir um financiamento, um adiantamento para vender uma facilidade, desconfie e só faça o pagamento para quem for realmente o dono desse bem. O Aloares tem pergunta, pode falar, Aloares. Divino, eu queria ver se o Procon tem levantamento sobre os proprietários dessas empresas, porque empresas como a Agilize e a Realiza, que foram fechadas aí pelo Procon, a Justiça não está conseguindo localizar essas pessoas para que elas compareçam na Justiça para as audiências. Esse pessoal, quando a empresa é fechada, eles vão embora ou eles mudam de ramo? O que acontece que a Justiça não consegue depois encontrar os responsáveis para participar de audiência? O Aloares está perguntando se o Procon tem um levantamento sobre os proprietários dessas empresas, desse ramo de assessoria financeira, porque em muitos casos a Justiça não consegue localizar esses proprietários. É, Aloares, você tem toda a razão. Hoje, essas operações do Procon passaram a ser tratadas como prioridade na Secretaria de Segurança Pública. Nós temos encaminhado os dados e vamos encaminhar os dados à inteligência da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança para que a gente possa entender, Divino, de onde estão surgindo esses nomes, se são laranjas, se são quadrilhas que estão utilizando nomes. Então, a cada operação a gente vai tentando montar um quebra-cabeça. Confesso que não tem sido fácil, porque são inúmeras empresas que nós tomamos conhecimento que existem. Horas elas têm fachada, horas são muito expostas e horas como essa são extremamente escondidas. Então, é um trabalho árduo que nós, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, DECOM, estamos desempenhando. Levi, para finalizar, eu tenho certeza que o pessoal de casa está curioso, porque eu falei que a mulher chegou armada, né? E possessa com a empresa. Qual que era a arma que ela utilizava, Levi? Tem um instrumento chamado truquês. É um instrumento de ferro que a gente utiliza para cortar arame, cortar ferro. Ela estava com uma truquês dentro da sacola. Eu até achei que era uma colher de pau. Quando eu vi, eu assustei. Era uma truquês de ferro que ela estava na sacola. A gente conseguiu aplacar os ânimos e nada mais grave aconteceu. Certo. Levi Rafael, superintendente do PROCON Goiás, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Já 19 empresas nesse ramo fechada. E, gente, mais uma vez. Fica aparecendo aqueles rádios descontrolados, a gente falando, o Levi está falando. Há muito tempo a gente está falando a mesma coisa. Você vai financiar um carro, vai financiar uma moto, vai financiar uma casa, vai financiar um lote e te pede um adiantamento para dar entrada e te promete alguma coisa ali? Meu amigo, sai fora. Sai fora. Fala assim, me dá o contrato, deixa eu levar para um advogado ali. Não feche negócio no calor das coisas. E outra, vai comprar uma moto, vai comprar um carro, procura um despachante para ajeitar a documentação. Vai comprar um imóvel, procura um corretor credenciado no Cresce. Porque, para economizar 200, 300 reais, você acaba perdendo muito dinheiro com esses picaretas que estão no mercado. O centro de Goiânia está assim, ó, desse tipo de gente, vendendo esse tipo de facilidade. Obrigado, Divino. Parabéns aí, o Procon. Agora, cai o negócio, né, amigo? Então, o Procon está ali agindo, a justiça está tentando fazer a sua parte, a delegacia do consumidor. Agora, nós, consumidores, precisamos ser mais espertos. Como é que eu vou financiar uma casa e um carro se eu estou com o nome sujo no SPC? Gente, só de estar com o nome no SPC e Serasa, esquece. Você não vai conseguir financiar nada. Pronto. Aí, não, eles prometam. Mesmo com o nome do SPC, você vai conseguir financiar o seu carro, a sua casa e leva o prejuízo. Obrigado, Divino. Parabéns aí. Então, cabe a nós fugir dessas armadilhas aí. Obrigado.